Ae, eu sou o Rotata, minha rima é mais de mil, os seus nomes são o mesmo e eu faço um double kill Ae meu mano, se liga eu tô tranquilo, será que cabe espaço para os dois e um caixão? Ae eu vou perguntar a improvisação, ae meu mano, aqui sem gracinha, olha que coisa engraçada Os dois é Rafael e Caveirinhas, vamos até fazer beirinha Eu fico a barulha, sem ventinó, me dá caralho aqui com a loura do chão E aí parceiro, uma bagulha de mil graus, do meu fio nada, que você vai passar muito mal Vai passar mal porque você é ratatá, e aqui eu sou o Rotata, o Exterminador, o Exterminador do futuro Mas que agora vamos ter dois, vai virar um double Ae cê vê como é que ele é uma anta, tá falando todo fanho, tá com a piroca na garganta Uma rima muito séria, deixa eu te falar, esse é o magneto da nova era, vem rimar Ae, mas sua rima vai dar um basta, além de rimar mal pra caralho, você é um baita pederasta E pra todos que não basta, na verdade mano, só pela saco e só raça Cê fala de pederastia, a minha rima se esbanja, pelonza e pelunho, usando vália laranja Ae, eu tô tranquilo, eu sou o baile de favela, e você conduz a Brasília, Brasília amarela Ae, parceiro, tem uma barilha de favela, cê tá mais pra condomínio, índice, essa é que você vem pra terra, essa é que não é aqui, essa é a plateia Porque na rima tá ligado, sua vida não prospera Você é um pau em curso, se acostuma, cruza da Brasília, representa porra nenhuma Bagulho é muito sério, você não é de nada, eu te mando depois, eu mando lá pra tua cara Cê tá no meio, é muito feio, muito esquisito, falou do meu bombeco, cê parece um periquito Na verdade, cê grita igual a ficha histérica, é a versão do spinart, só que genérica Eu sou um periquito, só de pá, falaram que ele rima da banha Que bagulho é louco, você não vai ganhar Hoje você vai tomar uma coisa com o Ratatá Ae, parceiro, não vem com essas decoradas, porque aqui cê não aguenta com a lesada Não adianta cê chegar e se balançar, porque aqui tá o patatinho, o assalho do patatá Não fala que é decorada, né, não, hoje tu se fudeu Se vocês lembram, o problema é, viu, bagulho é muito sério Deixa eu te falar, com a lesia e o laranja, agora vai ser acusado Nesse momento, você não tá desenvolvido, esse é o Ratatá, mas nunca vai ser o Ratatá, bicho solto E na verdade, aqui vai ficar oculta Rima boa de você nunca resulta Ratatá não mexe sozinho, minha rima abala O meu nome é o brabo da boca de geral fala Ainda o nome vem de transferir Recheita Ratatá, que o meu nome é melhor do que você Só pra lá, só pra lá, Lourinho, agora eu vou te mostrar que ser Ratatá é o seu tiro de fuzil É tiro de fuzil planetário, meu do céu vai vir pra os passeios lá do bolo do macaco Aí, GG, como é que a ideia é maluca? Tu é o tiro de fuzil e ele junto é um tiro de bazuca A vida é muito sério, deixa eu te falar Cordãozinho militar, oi da outro lá pra lá Aí, cê vai ficar na segunda Cê dá um tiro, você matou a família do Zeca Bunda Na verdade, pra vocês já é comum O tiro que eles dão é de bala bumbum Rafael, Rafael, voltam A Tatáia L.S. responde O que que vocês querem? Vem aí Porra, escala É bala bumbum Aí, vou te mostrar o outro lado da moeda A cultura se depreda Você parece um periquito misturado com lepra É desse jeito que você não é capaz E aqui nesse momento eu não fico de leve trás Mas aí, eu vou causar o seu fim Esse aqui é o autor da malhação versão mirim Então, é mais ou menos assim que eu faço E esses dois eu não beboi a dois pagas Cê tá ligado, é bazuca, é de rima Não é bazuca de bumbum Tá me confundindo com a coisprima Tá vindo muito sério, deixa eu te falar Começando no gás bolado Eu mando um papo aqui pra eu já Tá ligado, menor Não vem responder Porque não é a sua vez de ofender Porque geral que tá olhando Menor é uma ofensa O choque, se tu falar é a porra da hora Aí, parceiro na amarelação Presença me deronda Só que aqui agora você vai descer pra onda Vai descer pra lona Porque o rap é de um grau Aqui as duas tem o meu terceiro Mas passa mal Aí, meu mano, você tá passando vergonha Te vi lá na daria Gritando, vai ser pamonha A mulher louca, tu sabe como é que é Você vem de pamonha, mas desceu a cara Aí, na moral, cê tá de patifaria Não representa pederastia E muito menos representa periferia E na verdade, sua rima não se cria Cê não faz imamor e também não faz poesia Tá ligado que isso aqui é uma doutora? Entendi porque ele é da Bahia Ela é da dança detalhadora Tá ligado, meu mano? Por isso que é tiro de fuzil Aí é que eu entendo Porque a luz é doido Vamos lá, agora eu te explico Você se envergou A minha mãe, por coincidência Me criou vendeu na cara Jé e pamonha Aí, parceira, minha essência Não me envergou E você tratar com diferença Aí, meu mano, eu não represento A perverestia Mostra que no freestyle você tem anemia Sabe por que meu mano, eu tô procurando Eu represento o mesmo conteúdo E a arte que pegou Aí, cara, do seu freestyle É um tanto quanto analítico Se você depender da sua rima Cê vai valorar crítico Eu represento a boa música Vai ficar paralítico Igual os caras na África Tua mãe te ganhou pra mãe Né, não respondeu no som Ela só não te deu sábado Pra tu faz rap bom Com as ruas muito vejo Deixa eu te falar Tá precisando de um estado Pra aprender a fumar Aprender a rimar Eu vou até que te ensinar Porque você tomou custagem E a pamonha pra fortificar É desse jeito eu vim folgar de ácido A Bahia, Nordestina O Salvador, o orgulho da morte Aí, meu mano, você tenta Vendo sapatinho Falei de criança Você sofre pelo teste do pezinho Que você não fez ainda Aqui na disciplina Rima igual homem Não rima igual menina Igual menina Pra você entender Aí, cê quer ver Uma menina É só ele É pra você Aí, cê não utiliza o cerebelo Cê quer falar Que é homem pintado Com esse cabelo É melhor como é que tu quer falar isso Tem panela E pelo menos eu não ganho por panela Bagulho é muito velho Deixa eu te falar Eu sei o Luiz Provisado agora Pra te machucar Panela Então eu vou te mostrar Que eu sou melhor Esse homem maia aqui É o mestre da agulha Pocotó 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 saiu com o MC Sergiu A lá praia de o MC Magrinho Pocotó Pocotó Sem ninguém Você galopando meu nome E ainda não pega ninguém Porque bagulho é louco Você sabe como é Você passa vergonha Voltar a vender pra moia Pocotó 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 Pocotó